O que está aorco, gente? Quem é de limonar? É! Vem o calateado. Boa, está tudo formado. Boa, está tudo formado. Boa, está tudo formado. Boa, está tudo formado. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só.